Música Falar daqui, a região em foco Boa tarde, hoje em destaque a freguesia de Cantelães que recordamos é uma das 21 freguesias do concelho e na hora da analfabética é a quinta com 16 lugares, tem 11,18 km² de área e 741 habitantes menos 87 do que no recenseamento de 2011 A densidade populacional de 81 habitantes por quilômetro quadrado registrou o máximo de população em 1981 com 1.071 habitantes recenseados A freguesia é referida em documentos que fazem a história do concelho como uma das que ostenta desde há muito o nome de Vieira terá sido Cantelães cidade de Castelães que originou a circunscrição medieval de terras de Vieira ou Volaria anterior à nacionalidade e como sempre lembramos referem-se-lhe entre outros documentos várias incriações de 1.220 até 1.528 recorda-se também nas eleições autárquicas de 2021 estavam escritos 699 eleitores votaram 528, 75,5% a abstenção foi de 24,5% concluíram duas listas tendo a lista apresentada pelo PSD ter recebido mais de 60% dos votos expressos renovando assim o mandato de Guilherme Abreu como Presidente da Junta de Freguesia a lista apresentada pelo PS obteve 156 votos como também recordamos sempre a agricultura e a silvicultura marcaram a vida desta freguesia periférica à sede do concelho e está inserida no perímetro da Serra da Cabreira e tem uma área de 406 hectares de terrenos baldios a saídos do ordenamento forestal de 1918 a freguesia dispõe de dois equipamentos de apoio social o Centro Social e o Centro de Convívio e Lazer e é também em Cantelães que tem sede um dos mais conhecidos ranchos folclóricos do concelho os ceifeiros de Cantelães além do Núcleo de Escoteiros Associação de Produtores de Cavalos da Raça Garrana e Associação de Caça e Pesca como outras recordamos mais uma vez têm perdido população só em 1890 a freguesia teve um número mais baixo de população relativamente a 2.000 e 1.000 isto é, em 1890 foram registrados 718 habitantes falar de Cantelães e também da sua festa maior neste ano que é o segundo do mandato é o propósito do falar daqui de hoje para isso convidamos e temos em estúdio o Presidente da Junta Guilherme Abreu e o Paroco da Freguesia Padre Nuno Campos Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo sempre repetimos isto, Guilherme Abreu é difícil parar ao longo das décadas em que se fazem os licenciamentos parar este êxodo ainda não completo da população Boa tarde a José Luís, boa tarde a Padre Nuno boa tarde a todos os que nos ouvem muito obrigado por nos darem a oportunidade também de falar um bocadinho sobre Cantelães tivéssemos nós ferramentas para, instrumentos para poder parar com esse êxodo e claro que as colocaremos no terreno é uma realidade, é uma realidade não só da Freguesia de Cantelães é uma realidade do interior do país a desertificação e o envelhecimento das populações é algo que está a acontecer e que vai continuar a acontecer nos próximos anos E não só em Cantelães, nem em Giro do Minho na região e no país e também na Europa Exatamente Só com medidas centrais é que conseguiremos ultrapassar esta dificuldade Todas as medidas que têm sido até hoje apresentadas são quase inócuas e a verdade é que continuamos a assistir ao crescimento das cidades continuamos a assistir a uma fuga dos mais jovens e muitas vezes até dos menos jovens para as cidades e aqueles que vão ficando cada vez mais velhos cada vez as terras mais abandonadas as propriedades mais abandonadas e sofre-se muito com a interioridade apesar de a nossa interioridade ser uma interioridade relativa estamos a falar de uma viagem de 30 minutos e estamos na terceira maior cidade do país e mesmo assim sofremos com isso E apesar disso continuamos a pensar que será melhor e é uma reivindicação municipal que é uma reivindicação do concelho é melhorar as acessibilidades Melhorar as acessibilidades Não só por uma questão de tempo mas também por uma questão de segurança Uma questão de tempo, uma questão de segurança é preciso se calhar repensar um bocadinho o país se calhar, se alargarmos isto se calhar é preciso repensar a Europa alguns países têm exatamente o mesmo problema Há agora uma nova comissão de acompanhamento europeia que é o Rural Act ao qual aderi e inclusive eles irão fazer agora uma primeira reunião global em Espanha não estarei presente de certeza absoluta mas pelo menos irei acompanhar à distância porque cada país vai falar um bocadinho daquilo que é a sua realidade e tentar perceber se isto é global e nos países onde está a existir esta degravação o que é que está a ser pensado e o que é que os Estados a nível central e os Estados a nível europeu estão a pensar em fazer Mas o que é que um Presidente da Junta ainda jovem, na idade é bom que se diga já não é o primeiro mandato como é que encara esta situação como uma inevitabilidade? Não, não é uma inevitabilidade Acaba por ser uma inevitabilidade para nós que estamos no local e que não temos as ferramentas para poder agir sobre isso Acaba por ser uma inevitabilidade no país se nós continuarmos a nível de país como é evidente a discutir muitas vezes assuntos que não têm qualquer tipo de interesse e não discutimos aquilo que é o certo dos problemas De qualquer maneira há uma previsão de quem acompanha estas coisas que mesmo os grandes países em termos populacionais nomeadamente Índia e China chegarão a 2.100 com a Índia com aproximadamente metade da população que tem aqui isto é, está nos 1.400 milhões será hoje o país mais populoso a previsão é que pouco passa dos 700 milhões É algo mais do que de um país e de um continente E do que uma freguesia Claro que nós somos uma gota no oceano Muito mais do que uma freguesia Claro, nós somos uma gota no oceano mas isto é um problema global é um problema que na Índia também acontece e na China A China nos últimos 20 anos viu quadruplicar grandes cidades que eram quase inexistentes há 20 anos atrás por força da industrialização E o meio rural chinês, falando deste país em específico o meio rural chinês está a ficar desertificado Portanto, deixamos de ter aquela imagem dos chineses que estavam a plantar arroz naquelas encostas Isto está a desaparecer porque grande parte da população está realmente a migrar para as cidades está a migrar para as cidades, para a indústria para a organização Porque ser agricultor não é, em termos genéricos, ainda ter uma vida com as necessidades todas satisfeitas com o rendimento bastante para ter necessidades satisfeitas sem exagerar nas necessidades como acontece nos tempos que correm Isso tem muito a ver com a parte do território Portanto, nós no norte do país temos esta microcultura com propriedades muito pequeninas enquanto no sul, por exemplo, já temos terras do tamanho da freguesia de cantelães que são todas da mesma pessoa ou da mesma família O mesmo acontece, por exemplo, nos Estados Unidos Os Estados Unidos, no centro do país têm propriedades que são quase do tamanho do nosso país De qualquer modo, é possível ainda olhar a agricultura sobre novos aspectos também e novas técnicas e conseguir alguns efeitos quando temos aqui registado alguma sustentabilidade como se diz? Não só a agricultura mas também a pastorícia Nós estamos neste momento num ponto de viragem em que é algo sobre o qual nós em cantelães até nos vimos a debruçar sobre a nova economia da floresta e essa nova economia da floresta pode ser uma salvaguarda para as terras do interior Vamos ver aquilo que vai acontecer Nós já estamos a percorrer o nosso caminho e a tentar obter cada vez mais informação relativamente àquilo que poderá acontecer no futuro mas certamente que é algo sobre o qual nós temos de debruçar porque ou este passo é bem tomado é tomado na direção correta ou então podemos cometer um erro que depois as gerações futuras virão a pagar Os baldios são uma das ferramentas digamos que a autarquia tem uma vez que no caso de Cantelães a autarquia gera os baldios no entanto não é a solução toda, não é? Não, não é a solução toda é uma solução parcial Os baldios, como sabem têm uma parte que está em regime de congestão desde 1918 submetido ao regime forestal regime forestal esse que num passado não muito longínquo dava emprego a várias famílias se nós perguntarmos às pessoas que hoje estão em idade de reforma na freguesia de Cantelães e não só na freguesia de Cantelães mas nas freguesias vizinhas também grande parte das pessoas têm uma reforma porque trabalharam nos serviços forestais nos antigos serviços forestais mas hoje o ICNF é cada vez mais uma pedra no sapato do que uma instituição parceira das comunidades locais como é que o paro que olha para estas paroques e freguesias no aspecto civil tendo já as vivências que têm ao longo dos anos aqui em Rio de Minho com preocupação também porque elas também são preocupação com certeza que nós trabalhamos todos para o mesmo para o bem comum das pessoas e a preocupação do Presidente da Junta ao Guilherme aliás aproveito para saudar não se adoe logo uma boa tarde também ao Zé Luís e a todos aqueles que nos escutam pela Rádio Álcool Estamos no ar a primeira vez depois da Missa Campal da Sra. da Fé Precisamente neste dia de peregrinação arciprestal mas estava a dizer precisamente que este problema nos afeta também e eu iria corrigir já a introdução do do Zé Luís porque uma das causas e fruto desta desertificação já se refletiu no nosso agrupamento de escuteiros de Cantelãs porque não temos neste momento portanto neste momento Foi um lápis foi um lápis precisamente Foi um lápis da memória que já foi dito aqui pelos escuteiros O que acontece é que realmente fruto nós não temos crianças como sabemos cada agrupamento exige um número por secções não obedecemos esse número e alguns dos que portanto alguns chefes e alguns miúdos que estavam no agrupamento de Cantelãs agora estão inseridos no agrupamento de Vieira do Menho Por isso mesmo este já é uma das realidades que estamos a atravessar ou seja uma das causas negativas que é de desertificação e que também se abate sobre os movimentos de igreja neste caso concreto os escuteiros abate-se nos jovens que não temos e tudo isto se reflete em todas as circunstâncias portanto nós olhamos com preocupação esta desertificação porque Assim como o envelhecimento da população Assim como o envelhecimento da população que é bom significa que se vive mais tempo Sim É certo que é preciso de respostas É bom que as pessoas cheguem o mais longe possível mas nós aquilo que vamos notando é que cada vez mais há um envelhecimento e as pessoas como dizia o Guilherme estão a fugir também da nossa comunidade Há um fenómeno Apesar da proximidade com a cidade do Conselho mas vamos ver nós notamos que uma grande parte dos jovens ali chegam ao décimo ano vão para a cidade O que é que acontece? Têm que ficar lá Às vezes estão na cidade outras vezes vão para as universidades têm que ficar O que é que aconteceu uma grande parte? Os próprios pais começaram a acompanhar os filhos começaram a comprar ou a arrendar na cidade para os acompanhar e isto gerou o quê? Gerou que os próprios pais agora já fiquem lá porque depois os filhos criam o seu emprego lá a sua vida lá e os pais já não regressam e nós estamos a assistir a este fenómeno Aqui a casa do campo fica para vir de vez em quando mas quando nós vamos criar este fenómeno é que dentro de algum tempo ou de alguns anos não temos aqui ninguém mesmo estas pessoas já não querem regressar aqui à sua terra e este é um problema que nós temos que também pensar e refletir isto faz-me lembrar um pouco aquela situação dos imigrantes os imigrantes que vão a pensar a regressar à sua terra mas depois os filhos ficaram, ficaram e quando deram conta já não podem vir porque já têm a vida organizada lá e já não regressam particularmente a terceira geração já não conhece Portugal já não conhece Portugal já não quer já não quer regressar e os pais o que é que querem? Querem acompanhar os filhos portanto também já não querem vir portanto nós temos estes vários fenómenos portanto isto é preocupante e nós temos que repensar políticas repensar formas de agir porque se não corremos o risco de que centremos tudo nas cidades e as aldeias ficam cada vez mais esquecidas mas isto é é algo que todos têm de entender e todos têm de a direção em que todos têm que remar como se diz sim mas isso acontece não é só não é só vir o domingo não é só vir o domingo nós vemos por exemplo que voz é que o interior tem nos órgãos do país nenhum tem 19 deputados no distrito na assembleia eu não estou dentro desse assunto mas de certo desses 19 deputados a grande parte é da Lisboa ou do Porto isto é preocupante também são poucos aqueles que são daqui de Vieira ou que são destas zonas do interior também aí é preciso pensar e repensar os próprios órgãos do país têm de ser repensados basta olhar para esta última forma de organização do país portanto nós acabamos com os governos civis em que nós estávamos inseridos no governo civil de Braga passamos a estar inseridos no CIM do Ave e observadores na CIM do Cávado ok nós já não temos importância na CIM do Ave quanto mais como observadores na CIM do Cávado continuamos a ser periféricos isso é um problema esta organização não pensou aliás vejam os problemas e eu recordo-me perfeitamente quando foi a apresentação da rede de transportes quando a CIM do Ave assumiu a rede de transportes eu falei nessa situação do facto de sermos periféricos e de irmos ter problemas de ligação com os transportes da outra CIM isso está a acontecer perguntem às pessoas de Salomão de Rivens daquele eixo em que têm de ter dois passos essas coisas burlescas que parece que só acontecem em Portugal mas a verdade é que nós fazemos parte da CIM do Ave e na CIM do Ave quantas cidades existem? três evidentemente quem tem o poder na CIM do Ave não é o Conselho de Vieira juntando a quarta do quadrilátero tendo Arcelos em Braga Famalicão e Guimarães e temos aqui ao lado a Cidade de Faf que já teve um papel importante na indústria ainda hoje tem um papel relativamente sim, mas conseguiu ao longo dos anos cativar algum investimento e cativar acima de tudo os meios os eixos estruturantes coisa que nós nunca conseguimos cativar não temos uma ligação rápida à autostrada quer seja no norte do Conselho quer seja no sul do Conselho não temos uma uma ligação pelo menos até à Pauva de Lanhoso digna falando da parte do norte do Conselho que uma ligação de Roças a Faf ou a Guimarães é fraca estamos a falar de estradas com cem anos estradas nacionais mas que pararam no tempo evidentemente que não tendo em primeiro lugar vias de comunicação isso automaticamente impede impede a circulação com maior facilidade mas mais que isso podemos ir mais além se nós tivermos um vamos imaginar que há um grupo de um empresário um grupo de empresários que quer fazer um investimento e quer por exemplo abrir uma uma fábrica uma uma um centro qualquer em uma terra como a nossa vai ter dois problemas o problema de transportes e o problema depois também de pessoas para trabalhar mas se houvesse emprego oferta de emprego haveria pessoas que se gostariam de ficar aqui mas qual é a vantagem do investidor em vir para Vieira do Minho ao contrário de ir por exemplo para Matosinhos há algum o que é que um conselho que um Vieira do Minho tem a dar que instrumento é que tem o conselho de Vieira do Minho para dar a um investidor que não tenha o conselho de Matosinhos são iguais portanto isto tem de partir de uma organização central em que diga por exemplo uma questão de ordenamento uma questão de ordenamento e uma questão até fiscal quer dizer o senhor se quiser construir uma fábrica em Matosinhos vai pagar uma determinada taxa de imposto mas se quiser construir em Vieira do Minho é outra taxa como se quiser construir em em monção ou ou em Bragança é outra completamente diferente é uma ideia é uma ideia poderá minimizar não sei mas mas para isso como como eu dizia há momentos é preciso criar escala e por exemplo as freguesias têm uma associação que voz tem e que e que a audição tem essa voz as freguesias isto é a nível nacional têm uma uma associação todos estes movimentos estão politizados quer a associação nacional de freguesias quer a associação nacional de municípios parece-me que são acima de tudo movimentos 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 de uso político dos grandes partidos não de não a aplicabilidade é é quase é quase residual não me parece e isso afasta a participação das autarquias juntas aliás eu estive no no congresso da RAF que correu em Braga e por isso é que estive presente não é mas daqui do concelho não sei não tenho ideia de ver lá mais nenhum colega mas poderia estar a falhar mas sei que grande parte das freguesias nem sequer associadas são porque não veem grande vantagem em ser associados tem consultório jurídico servem neste momento por exemplo para reencaminhar e-mails que recebem de dos serviços dos serviços dos serviços dos serviços dos serviços governamentais e pouco mais que isso mesmo assim mesmo assim e até por isso hoje se fala muito que o concelho tem no turismo um dos seus o concelho e também o país de alguma maneira tem uma das suas fontes de rendimento isso reflete-se em cantelês ainda é marginal o concelho tem vamos ser realistas o concelho tem crescido no turismo essencialmente baseado na parte norte porque vende a marca Jerez não vende a marca Vieira não é começam a aparecer casas de turismo mas que devia ser imposta também devia ser imposta isto é devia ser promovida sim se é isso que nos que nos faz crescer aproveite-se há algumas casas de turismo rural há agora algumas algumas pessoas que vêm naquele boom pós durante a pandemia e pós pandemia realmente começam a aparecer pessoas a querer investir e apostando essencialmente no alojamento local é um motor mas é um motor que vai criar que vai criar algum emprego sem dúvida nenhuma mas que ainda é um emprego residual e que não vai de forma nenhuma atenuar aquilo que são os problemas demográficos da freguesia as pessoas que têm de outros países que têm também escolhido vir a domingo ou que têm vindo para vir a domingo podem ter alguma expectativa Acho que sim acho que nós somos um povo acolhedor e sendo um povo acolhedor todas as pessoas que nos escolham como zona de destino para viver nós estamos cá para os pós-receber de braços abertos Em Cantelães existem alguns já alojados em definitivo ou temporariamente Sim em definitivo e temporariamente alguns não serão muitos mas alguns essencialmente provenientes da América Latina muito Brasil As pessoas estão muito concentradas numa determinada Mas também se vai ouvir alguns brasileiros que já é a altura de voltar Na minha profissão lido realmente com uma franja de pessoas vindas de outros países muito grande ouço realmente alguns que querem regressar mas também há um movimento inverso de uma franja de brasileiros que querem é fugir do Brasil mas também não só brasileiros como argentinos venezuelanos peruanos colombianos os países onde ainda há mais dificuldades do que o químico não só o povo do norte da Europa também procura o sul da Europa porque temos mais horas de sol a nossa comida ok claro é melhor eles próprios dizem isso portanto o facto de sermos nós a dizê-lo é fácil mas eles próprios dizem que a nossa comida é melhor eles testemunham isso eles testemunham isso os diálogos que tem com eles eles há uma série de profissões novas que podem ser desempenhadas em qualquer ponto do mundo muita tecnologia os chamados os nómadas digitais os nómadas digitais se os nómadas digitais em que teléns tem algum exemplo? não não que eu conheço mas já é no concelho no concelho já conheço pessoas que vêm para o alojamento local e tive conhecimento de um casal que esteve num alojamento local da freguesia durante seis meses e que estiveram em constante teletrabalho sim mas são situações muito pontuais mas é verdade é que isso também abre aqui outro tipo de horizonte mas também há notícias de portugueses que estiveram fora e que vêm ser nómadas em Portugal o facto de ser nómada a própria palavra indica que é nómada é o mesmo a pessoa vem cá passa aqui algum tempo e depois regressa vai para outro país mas vamos tentar isto era muito interessante mas vamos tentar a nossa escala freguesias como cantelães têm algumas soluções digamos para poderem fixar pessoas para poderem gerar emprego ou terá de ser o concelho ou a região nós podemos dentro de uma política global ter a nossa política regional e local ok a fonte de rendimento aquilo que eu já disse há pouco a nova economia da floresta pode ser um motor que venha a alavancar o número de pessoas que se venham cá fixar ou que regressem mas para isso é preciso que todo este motor global desta economia verde também cresça nós neste momento nós neste momento e como eu disse uma vez que olhamos cada vez mais para o ICNF não como um parceiro mas como um entrave começamos a ouvir outras entidades e outros métodos de trabalhar a tal nova economia verde que realmente poderá florescer nos próximos anos como irá florescer é algo que nós temos dúvidas nós, não só eu mas também as pessoas com quem normalmente converso relativamente a estes assuntos o mercado de carbono será sem dúvida nenhuma algo de extremamente importante claro que nós aqui a nível local não podemos pensar só em cantelães temos que pensar se calhar em conselho e se calhar até não só no conselho mas em outros conselhos vizinhos que também têm mais ou menos o mesmo tipo de problemas para criar a tal dimensão necessária para podermos ter uma voz e também para não sermos apanhados aqui no meio de algumas situações que nos possam mais tarde vir a arrepender e aquilo que são as competências e as capacidades para as exercer das autarquias locais das freguesias dependem muito dependem muito do orçamento municipal como o orçamento municipal também depende do orçamento de Estado quais são os meios que têm um orçamento para este ano por exemplo para o ano de 2023 nós temos um orçamento aprovado na casa dos 200 mil euros mas com um protocolo municipais como município desses 200 mil euros explicando de uma forma muito simples nós temos 50 mil que vem diretamente do Estado e qual consideramos como executado como certo depois teremos ali na casa dos 5 6 mil euros de receitas próprias receitas próprias que vêm da água cemitério taxas licenças é bom lembrar que em Cantelãs é a freguesia que faz a gestão da água sim ainda é a freguesia que faz a gestão da água e está ultrapassado o problema que aconteceu com a Direção-Geral de Saúde será sempre um problema latente o problema não era com a Direção-Geral de Saúde o problema era com a autoridade que gera água a nível nacional mas nós continuamos a dizer que a água que é explorada é a água dos baldios a área é a água dos compartes portanto segundo a lei dos baldios é nos permitido fazer essa exploração dentro daquilo que são os parâmetros legais e não nos podemos sentar a uma mesa a discutir a água da freguesia sem que do outro lado nos falem de saneamento tão fácil quanto isso portanto isso é claro como a água e temos que ser intransigíveis e transigentes nessa mas na intervenção o que pode fazer com os meios que tem isto é com 200 mil euros de orçamento anual portanto voltando ao orçamento portanto 50 mil é o fundo de financiamento da freguesia estou a falar de números redondos portanto será aqui mil para baixo mil para cima 5 a 6 mil euros serão os rendimentos próprios estaremos a falar de protocolos com a Câmara na casa dos 20, 25 mil euros ano tirando obras de maior montante que poderão transitar para a Junta da freguesia mas que ser a Câmara a gastar ou a Junta a gastar acaba por ser a mesma coisa e depois estamos a falar das diversas candidaturas que estamos constantemente a submeter temos neste momento uma candidatura para o controle dos infestantes das mimosas na casa dos 52, 53 mil euros mas tem registrado aqui nestas conversas tem registrado aqui algum digamos alguma frustração se puder dizer se pode dizer assim por o facto de não ver projetos aprovados sim isso é um problema é um problema seríssimo ainda agora já é público nós estamos a fazer um estudo para intervir na zona envolvente à Senhora da Fé a melhorar porque é uma zona realmente um dos pontos chave do ponto de vista turístico para a freguesia para o concelho que é do ponto de vista religioso também é evidente há uma candidatura aberta neste momento mas que a Junta não pode ser a promotora mas não tem capacidade técnica para fazer uma candidatura como é evidente e no município existe este apoio que seja sim sim o município está como é evidente disponível para nos dar esse tipo de apoio e estamos precisamente agora a discutir esse tipo de como é que vai ser o apoio técnico mas depois nós submetemos as candidaturas e posso dizer que só em Tanteléns já perdi o número de candidaturas que nós submetemos para os mais diversos assuntos para as mais diversas questões e ficamos sempre bloqueados com a burocracia a nível central o PRR o PRR quando me ouvem a dizer quando me ouvem a dizer por exemplo que o ICNF neste momento como está a nível nacional não é um parceiro a uma entrave estamos a falar de por exemplo candidaturas que são pontuadas e que têm uma juração se cumprirem determinadas determinadas condições mas há um documento técnico que foi feito pelo município e que está há seis anos à espera de ser aprovado e que nos dava por exemplo a possibilidade de ter sido contemplado como a EGP isso é muito sério é muito grave eu tenho dito isto em vários fóruns tenho dito isto em... EGP são associações de baldios foram 20 contempladas e as duas concursos aqui de Vieira estava dividida em duas partes em termos técnicos disseram-nos que era melhor um ficou em 27 e outro em 29 portanto se tivéssemos mais os tais dois pontos do tal documento técnico chamado CIF só o tempo é andando naturalmente estamos aproximadamente aos minutos do final e temos que falar daquilo que está a correr hoje como o último dia que é a festa no primeiro dia em que estamos a ser em que estamos a editar esta conversa a freguesia tem naturalmente um plano para executar sim a freguesia tem um plano e este ano digamos naquilo que é o segundo ano do mandato aquilo que são as expectativas ou que foram as promessas como se diz ou os projetos em termos de execução em que ponto vai iremos partir neste momento para a parte da execução pelo menos alguns projetos estarão a entrar agora na fase da execução há aqui alguns atrasos essencialmente atrasos orçamentais porque os pedidos são feitos à Câmara Municipal pois a Câmara Municipal irá dotar ou não dotar a freguesia desses campos o cemitério a segunda parte do cemitério está para para a desdudicação este projeto consumindo-nos muito tempo irá ser executado logo que a parte do ICNF também faça a parte que lhe compete o projeto da Serda Fé é um projeto que está mais ou menos elaborado falta aqui a parte agora financeira financeira e no sentido do valorização do local como hoje digo sim e depois há um conjunto de iniciativas que espero ainda este ano vê-las concretizadas que é o facto de conseguirmos ter um jardim de infância uma creche em Cantelães em parceria com a Misericórdia esperando como é evidente a contrapartida da da Câmara Municipal de realizar obras na escola que servem de sede ao rancho folclórico da freguesia e que irá ser dotada das valências que nós já temos a decorrer no atual edifício de infantário pois há muitas outras iniciativas que nós vimos tomando e que andámos basicamente a bater à porta para tentar que elas sejam concretizadas e apesar disso mantém apesar das dificuldades naturalmente e a vida não terá às vezes mais dificuldades que facilidades mas apesar desse Cantelães é o centro do arciprestado neste dia neste agora primeiro domingo de junho que é a peregrinação da Senhora da Fé Precisamente esta é a tradição do nosso arciprestado realmente graças eu creio que ao trabalho elaborado na altura pelo Padre José Mota e depois dando continuidade ao Padre Lima que realmente fizeram um trabalho extraordinário e a Senhora da Fé marca a vida das pessoas nós por norma nós já sabemos que a nossa dimensão cristã tem uma dimensão muito mariana Maria está sempre presente é mãe e nós sabemos que na nossa relação a mãe é tudo e uma provocação Maria mãe apenas não não é apenas mãe provocação em que sentido dizer Luís Maria apenas no seu papel de mãe não é só no seu papel de mãe eu creio que eu muitas das vezes digo isso mesmo nas preparações das nossas celebrações e tudo isso como se diz isto é um bocado paisano esta questão tem a ver um bocado paisano porque a imagem da mulher hoje está a tentar está a mudar e está até pelos topéis que representa na sociedade a imagem mariana digamos é mais da mãe da mulher mãe sim sim quando falamos de Maria como mãe o papel da mulher claro que nós temos e foi mudando ao longo dos tempos vai mudando nós sabemos que no início nas primeiras gerações a mulher tinha um papel subalterno é uma verdade graças a Deus esse papel foi sendo substituído a mulher neste momento ainda não é o ideal ainda não está no caminho que desejamos não tem na igreja o papel que devia ter nem mesmo no papel da igreja o Papa Francisco tem dito isto muitas das vezes tem valorizado o papel da mulher o papel do ser mulher na própria vida da igreja e nós reconhecemos isto se nós estamos a trabalhar a igreja quem é que nos aparece neste momento são as mulheres são aquelas que realmente ainda estão mais disponíveis aquelas que ainda se preocupam com este trabalho de igreja e por isso mesmo nós temos que valorizar valorizar dando-lhe também a importância necessária e deixo-me é uma observação pessoal que eu gosto de procurar as igrejas da capital do distrito que é a Braga e são sobretudo as mulheres as que vão cuidando vão ajudando a cuidar da igreja sim, sim neste momento aquilo que nós o que temos o grosso que temos de cuidar das nossas igrejas são as mulheres e por isso mesmo temos que lhe dar o valor e a importância necessária o Papa Francisco graças a Deus também tem falado muito nisso porque houve realmente uma altura em que se desvalorizava o papel da mulher a mulher era quase posta num canto não a mulher hoje tem um papel importante na sociedade e na igreja também e nós temos que a valorizar e nesse aspecto também valorizar precisamente a festa uma festa mariana neste caso concreto estamos a falar da festa da peregrinação de Nossa Senhora da Fé e na medida em que nós possamos através de Maria valorizar o papel da mulher tanto melhor deve ser essa também a nossa obrigação e apesar das dificuldades em termos de população o número de pessoas acima dos 55 vai tomando vantagem em relação aos debaixo dos 55 apesar disso a freguesia mantém esta festa e esta prevenção há décadas sim e tanto quanto me apercebo é para continuar a manter uma coisa nós já nos repensamos a forma de fazermos as peregrinações já vamos tendo dificuldade por exemplo no pegar do andor os coteiros vão estando disponíveis como temos visto mas começam a aparecer menos gente pode ser o repensar quem sabe daqui a algum tempo o andor vir por exemplo no carro dos bombeiros isso pode ser uma forma agora a peregrinação em si ela é para continuar ela ainda continua como temos visto a movimentar centenas e milhares de pessoas isto quer dizer alguma coisa e nós temos que ir ao encontro das pessoas aquilo uma coisa é às vezes a nossa preocupação em purificar as próprias peregrinações eu digo isto muitas das vezes quer ser mas a festa sempre teve uma parte cristã de crença e outra de pagã como se diz eu não diria pagã há um lado lúdico que as pessoas às vezes misturam demasiado chamemos-lhe assim precisamente e é isso que a gente diz assim que também é importante nós não podemos crer que uma peregrinação tenha só aliás hoje apostamos muito no turismo religioso a peregrinação à senhora da fé centra-se um pouco nesta caminhada de turismo religioso portanto tem que ter a sua parte lúdica agora o que é importante e nós a nossa preocupação enquanto igreja enquanto cristãos é que purifiquemos a própria peregrinação sem lhe tirar o cunho lúdico também porque também é fundamental quando nós quisermos tirar uma coisa da outra matamos tudo não podemos fazer isso e cantelés como paróquia para Nuno cantelés como paróquia como paróquia tem digamos a igreja tem possibilidade de desenvolver ou o paro que tem mais do que uma paróquia para cuidar tem o apoio que é que solicita sim tem a adesão dos carentes da freguesia sim a adesão nós sabemos também que a adesão começa a baixar temos visto isto nas nossas igrejas e falávamos há bocado a nível civil e não é só a nível civil a nível religioso notamos a mesma coisa e não é só aqui é também no país todo de certo na Europa toda a Europa está envelhecida o cristianismo está em crise mas esta crise também nos tem que despertar e tem que nos movimentar a levar as pessoas também a viverem a sua fé claro que neste momento há algumas dificuldades nas pessoas mas não digo que é uma característica própria de Canteléns não é geral é do nosso conselho das nossas comunidades das nossas paróquias há essa dificuldade há menos adesão embora nós muitas das vezes vamos também notando isso às vezes em tempos de crise notamos um reforço maior das pessoas que é ser as pessoas sentem a necessidade de se aproximarem às vezes as facilidades também nos levam a afastar de tudo mas as dificuldades se aproximam nos uns dos outros e isso também a nível e isso também as dificuldades também ajudam a manter aquilo que é o património sim 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 o património religioso o património religioso que é outro dos problemas que nós temos lá está este cuidado que temos que trabalhar em conjunto comunidade paróquia junta de freguesia tem havido este cuidado esta colaboração contínua a nível por exemplo aqui da freguesia do presidente da junta do Guilherme nós temos trabalhado bastante em conjunto e há outras preocupações de outros patrimónios que temos que cuidar e se nós não cuidamos daquilo que é nosso quem é que vai cuidar portanto a este nível é que tem que haver esta junção de esforços e às vezes as pessoas falam ai as pessoas estão demasiado juntas política não política e religião têm que caminhar separadas mas juntas não sei se me faço entender respeitando-se respeitando-se e não invadindo espaços mutuos não invadindo espaços mas ajudando-se mutuamente só assim é que nós podemos caminhar e isto é fundamental não é afastando ai tu estás no teu campo ou estou no meu e trabalhamos separados quando nós nos dividimos grupos divididos não vão a lado só uma referência numa freguesia como num concelho onde o apoio social é necessário cantelães têm um centro social consegue dar respostas às necessidades é uma nós temos tido algumas dificuldades como sabemos os centros sociais não só o nosso como todos os centros sociais a pandemia veio nos criar grandes dificuldades os apoios do Estado não são os mesmos é importante nós percebermos que aqui há meia dúzia há 15, 20 anos quando eles começaram a surgir o apoio do Estado centrava-se nos 85% neste momento anda nos 30 e pouco por cento isto faz-nos perceber as dificuldades que nós depois encontramos para gerir uma casa destas para todos os problemas mas isso não põe em causa a sua existência? para já nós temos subsistido lá está com os vários apoios que nós vamos sentindo da Junta de Freguesia da Câmara que muitas das vezes por exemplo na pandemia foi fundamental e nós temos sentido muitas dificuldades às vezes é preciso fazer das tripas coração para mantermos isto porque nós sabemos que os apoios são poucos nós se formos ver por exemplo a média de compartilhação de um idoso vamos a uma cidade anda nos 1300 1400 aqui anda nos 900 1000 e sabe Deus tudo isto é dificuldade e nós também sentimos essa dificuldade claro que nos empenhamos fazemos o melhor possível mas sabemos que há muitas dificuldades para gerir estas casas eu vou ler as últimas palavras neste dia que também já repetimos é previamente registado mas que está a acontecer no dia da festa que previsões digamos que perspectivas se é melhor perguntar assim que perspectivas para este mandato eu espero que este mandato que vai a meio este mandato que vai a meio seja um mandato de trabalho contínuo isso não há não há dúvidas que será um mandato para continuar a trabalhar sendo que todos aqueles projetos que nós temos idealizados são projetos que queremos ver executados mas se não forem executados que sejam executados a seguir mas pelo menos esse trabalho também fica feito posso lhe dizer por exemplo neste momento temos um acordo para a instalação de uma turbina aerogeradora e o benefício dela já não vai acontecer no meu mandato será no mandato da próxima junta de freguesia mas é este trabalho também garantir garantir futuro garantir que quem venha a seguir tenha vida estas gerações futuras e portanto o futuro estaremos aqui será o próximo ano para voltar a falar de Cantolães todos com saúde e todos aqueles que nos ouvem também e todos bem e aqueles que nos ouvem também falamos da freguesia de Cantolães neste que é repetimos também o dia e o principal dia da preguinação Arciportal Anual de Vieira do Minho senhor da fé onde quer que nos tenha escutado continua com um bom fim de semana dois ou oito dias vamos continuar a falar daqui boa tarde Falar daqui Região em Foco Tchau